O Navarro, já vos disse, é um jogador que eu particularmente confio, que o clube contratou, é um jovem com muito potencial, na minha opinião fez um grande jogo, apoiou, assistiu, faltou-lhe um bocadinho de sorte nas três grandes oportunidades para fazer gol, mas ele sabe que nós acreditámos nele. Gostei também que a torcida puxe por ele, porque tenho três exemplos para vos dar, para nós termos paciência e dar tempo aos jovens. O Rafael Veiga está a arrebentar, está em grande forma há dois anos, mas o clube contratou e ele teve cinco anos até atingir este nível. O Rony, a mesma coisa, quando eu cheguei, as pessoas não tinham paciência com o Rony, e nós demos-lhe confiança, acreditamos nele, e é isso que eu espero dos nossos trocedores, é que deem confiança aos nossos jogadores como eu dou, porque uma coisa eu vos garanto, eles trabalham muito, trabalham de forma dedicada e trabalham bem. E sequer em outro exemplo temos o Everton, que foi contratado, que teve que esperar, ficou fora até ter a oportunidade dele para nos dar as alegrias que ainda hoje, por exemplo, nos deu. É para isso que ele lá está, é para defender, e fez o papel dele. Portanto, estamos contentes com o trabalho de toda a equipa, estamos contentes com o trabalho do nosso Navarro, mas não estamos satisfeitos. Queremos mais, queremos melhor, é disto que nós nos alimentamos de ganhar e competir, e estes são os nossos desafios, seja contra quem for, seja onde for, jogar do primeiro ao último segundo, pela vitória, e acho que é isto que cada palmeirense se revê, os que realmente gostam do nosso clube, se revê em cada um dos nossos jogadores.